Eu moro no pé da serra, lá na barranca do rio A neblina baixa sempre, quando é noite de frio Eu visto meu casaco, meu cachecol cor de anil Tomo um cafezinho quente só pra combater o frio Eu saio lá pro terreiro, ponho o burro na carroça Bom dia galera, muito bom dia Bom dia pra você que está agora me assistindo Não sei qual horário que você vai assistir o vídeo Mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Que Deus possa grandemente abençoar a vida de cada um de vocês Hoje eu estou aqui fazendo mais um pedal Tá aí a minha guerreira Fazendo mais um pedal aí, já tem dias já que eu não gravo Aí hoje eu estou fazendo mais um pedal aqui na região de Campos Goitacás Aqui, estou aqui na travessão de Campos Ali atrás ali fica o posto fiscal aí Né, da polícia aí É, aqui próximo travessão aqui Entre travessão a Guandu E, então galera, estou fazendo mais um pedal aí Você que é inscrito, muito obrigado Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal aí Pra me ajudar Compartilhe o vídeo aí Pra que o canal possa crescer Cada vez mais E vamos em frente aí Continuar aqui o pedal aqui Ficam todos com Deus aí E curte as imagens aí Valeu! É mesmo um caso sério Vivemos no mundo cão Não se vê mais as pessoas Ajudando seus irmãos Se parar para pensar Vai ver que tenho razão O nosso Brasil já era É caso sem solução O nosso Brasil querido Está sendo massacrado Os ladrões tomaram conta O nosso torrão amado Não pode ter-lhe severa Pra não ser prejudicados De gritar De gritar E eu farinha E eu farinha molhada Banquete na casa dele Amanhã se achurrascada Pra minha soca de rato Bagunça até madrugada Trabalhar Trabalhar pra tigarista É tosse pra jacaré Boa traça ao pagamento O cara tá no pé As portas da confiança Estão fechando ao seu redor Mesmo assim ele tem no último Mordomia da maior O patrão é nota grande Eu sou um troco menor Quem sabe viver no mundo Homem perto do melhor Hoje já não aprendi mesmo Tem que viver na pior Trabalhar pra picarista É tosse pra jacaré Ou atrasse ao pagamento O cara tá no pé É tosse pra jacaré O cara tá no pé O cara tá no pé É tosse pra jacaré